Cinco e Dona Bonitona Maravilha de mulher Corpo e rosto bonito Ela é a vovó filé A alvarada fica louca Quando ela passa todo dia E seu balanço provocando Trabalhar na cadeira Sinceramente Não estou botando filha A cinquantona é tão bonita Quanto a neta e a filha E tem novinhas E vejando o seu perfil A cinquantona Realmente é nata mil E tem novinhas E vejando o seu perfil A cinquantona Realmente é nata mil Pra aprender Eu e vocês Cinquantona bonitona Maravilha de mulher Corpo e rosto bonito Ela é a vovó filé A alvarada fica louca Quando ela passa todo dia Com seu balanço provocante Trabalhar na cadeira Sinceramente Sinceramente Não estou botando filha A cinquantona é tão bonita Quanto a neta e a filha E tem novinhas E tem novinhas E vejando o seu perfil A cinquantona realmente é nata mil Tem novinhas E vejando o seu perfil A cinquantona realmente é nata mil Olha a vovó filé E a igreja Cinquantona bonitona Maravilha de mulher Né tia? Ela é a vovó filé A alvarada fica louca Quando ela passa todo dia Com seu balanço provocante Trabalhar na cadeira Cinquantona bonitona Maravilha de mulher Ovo e gosto bonito Ela é a vovó filé A alvarada fica louca Quando ela passa todo dia Seu balanço provocante Trabalhar na cadeira Sinceramente Não estou botando filha A cinquantona tão bonita Quanto a neta e a filha E tem novinhas E vejando o seu perfil A cinquantona realmente é nata mil E tem novinhas E vejando o seu perfil A cinquantona realmente é nata mil E tem novinhas E vejando o seu perfil A cinquantona realmente é nata mil E tem novinhas E vejando o seu perfil A cinquantona realmente é nata mil A cinquantona realmente é nata mil A cinquantona realmente é nata mil